E aí galera, estamos passando aqui pelo rodoanel de Piracicaba, você que pode chamar isso de rodoanel, pelo amor de Deus, olha, isso aqui é uma tristeza, viu, não tem nada pior, e é só por aqui, rapaz, mostra a ação. Deixa eu dar uma regulada no banco aqui, se perdeu um vinho aqui ainda, Piracicaba, São Paulo, dia 6 de agosto de 2014, 17h25, passando aqui pelo anel viário, olha a situação, é que você ainda está indo no base, tem um buraco, vocês nem imaginam, porque tem outro caminho, mas não pode passar a carreta, que é mais pela área central de Piracicaba, então automaticamente você é obrigado a passar por essa trilha aqui, que se diz anel viário. Vou pegar a rodovia do açúcar, lembrando que lá o diabético não pode passar, né, e vou pegar sentido Itupeva, Capivari, Tietê, e vou sair lá em Ponta Grossa, e até aí em Curitiba, sabe por quê? Para não pegar aquela fila enorme da Serra do Cafezal, do 90, como eu estou vazio, vou por aqui. A diferença de quilometragem é 20, 30 quilômetros, mas eu vou ganhar muito tempo, porque eu não vou ficar, pegar trânsito de São Paulo e nem dar certo. E aqui é só esse trechinho aqui que é ruim, depois fica tranquilo. Aí, ó, cada padelão, só para vocês verem. Perifurado, carro quebrado. É, rapaziada, vocês só veem as pingas que eu tomo, não veem os tombos que eu caio. Ai, falei, então vai me ouvir. Acho que caiu um rim meu lá atrás. Avelã. Aquilo ali, acho que já quebrou até, caiu acho que o motor dessa Kombi. Tá louco, rapaziada. Isso aí, galera, só para vocês terem uma ideia aí de como que é esse anel viário aqui em Piracicaba, São Paulo. É terrível, viu? E o movimento é intenso. De todinho a pior. Caminhão, carreta, triminhão. O que vocês pensaram? Em 200 metros. Continue para a Avenida Comentador Leopoldo Dedini. Obrigado, meu anjo. Tchau. Valeu, galera. Pausar vídeo.